Fórmula 1 trabalhando com a possibilidade de 12 equipes no curto prazo e uma taxa de 1 bilhão de dólares. Vamos falar sobre isso agora. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. O que você ouviu não está errado. A matéria que nós estamos pegando como base para conversar nesse vídeo é do Fórmula 1, estará na descrição como sempre deixamos as fontes para vocês. Trate como um rumor, mas um rumor muito forte e é o seguinte. Nós sabemos que o novo acordo de concórdia vai sair em algum momento. Eles já estão trabalhando em cima disso. O problema é, existe um embate entre a Fórmula 1 e a FIA, como já falamos há muito tempo aqui, para a introdução de novas equipes. Por isso você tem aquela taxa de inscrição de 200 milhões de dólares, que é absurda. Não existe motivo para você ter essa taxa. Não existe esse negócio de, ai, as equipes precisam de dinheiro porque elas já vivem o melhor período financeiro da sua, vamos dizer, vida. Teto orçamentário tem ajudado bastante, etc. Só que, claro, que a empresa sempre vai querer mais dinheiro. Mas você cobrar 200 milhões só para se inscrever, o que já é mais do que você gasta para desenvolver um carro para uma temporada, é algo absurdo. E é aí que entra o problema. De acordo com o Fórmula 1, Stefano Domenicali já estaria pressionando as equipes para aumentar para 12. Ou seja, o Domenicali, a Fórmula 1, estaria de acordo com a FIA pela primeira vez em muito tempo. E isso deixaria as equipes da Fórmula 1 órfãos de um chefe e órfãos de um nome muito importante nessa batalha contra a adição de uma nova equipe. Domenicali estaria já fazendo os trâmites para fechar o acordo rapidamente. E, inclusive, o Frederic Fassé foi visto entrando e saindo várias vezes do local de hospitalidade da Fórmula 1, onde ele teria esse contato com o Domenicali. É dito que as equipes grandes até vão aceitar tranquilamente a entrada de novas equipes, desde que você tenha um aumento exponencial na taxa atual de 200 milhões de dólares. Anteriormente, já fizemos vídeos sobre isso, era falado de 600, 700 milhões de dólares. O que é um absurdo completo. Se 200 já é um absurdo, 600, 700 é uma piada de mau gosto. Só que agora, de acordo com a matéria, está sendo falado na casa de 1 bilhão de dólares para você distribuir entre as equipes. Vou repetir. 1 bilhão de dólares para você distribuir na fatia entre as outras equipes. É uma das coisas mais surreais, retardadas, imbecis, toscas que eu já ouvi falar na Fórmula 1. Você cobrar uma taxa de inscrição de 1 bilhão é você literalmente falar para quem quer entrar na Fórmula 1? Olha, você não vai entrar. É isso que está sendo dito. Nós não queremos novas equipes, então você não vai entrar na Fórmula 1. A Andretti, por exemplo, chegou a falar que tinha os 200 milhões e que estaria disposta a pagar. Mas se eles não entrarem na Fórmula 1 até 2025, eles vão ter que pagar a taxa de 1 bilhão ao invés de 200 milhões. E aí, como você consegue fazer isso? Até o momento, a Andretti é a melhor equipada, é a equipe que tem mais chances de entrar se a gente for olhar por estrutura. Mas por vontade da Fórmula 1, a Andretti é a que está sofrendo mais, vamos dizer, perseguição. Está sendo mais minada na sua tentativa de entrar na Fórmula 1. Ela não conseguiria entrar até 2025. Muito dificilmente conseguiria. Comprar uma outra equipe está praticamente fora de questão, porque as equipes que estão hoje na Fórmula 1 não querem ser vendidas. A Haas também quer fazer parceria, não quer ser vendida. Ou seja, você não tem uma equipe para ser comprada e a Andretti, nesse caso, ficaria somente com a possibilidade de entrar com uma equipe nova. A Audi está fazendo uma parceria com a Sauber e vai comprando fatias da Sauber ao longo do tempo. Ou seja, é uma parceria com uma opção de compra. Mas pelo visto, a Andretti não queria isso. Até porque a Andretti tem a sua própria estrutura, ela não quer aproveitar a estrutura de uma outra equipe. Isso é um problema gigantesco. Pagar 1 bilhão de dólares para poder entrar na Fórmula 1. Se a gente fica feliz em saber que o Domenicali está dando braço a torcer para que tenha duas novas equipes, por outro lado, isso parece apenas uma forma de fazer relações públicas. Ou seja, ele fala para o público em geral da Fórmula 1 que vão aceitar ter duas novas equipes, só que aí bota uma taxa de 1 bilhão que na prática quer dizer olha, a gente botou aquele 12 para te enganar, porque ninguém vai pagar 1 bilhão de dólares para entrar. Ninguém vai ser doido de pagar 1 bilhão de dólares para entrar. É uma das coisas mais absurdas que eu já ouvi em toda a minha vida acompanhando o Fórmula 1. Realmente, é rir para não chorar o que a Fórmula 1 está fazendo. Eu espero que quando saiam as notícias da renovação do Acordo de Concórdia, esses valores sejam muito melhores que, no máximo, tenha a manutenção dos 200 milhões. Porque, na verdade, o ideal seria você reduzir esses 200 milhões. Mas, no máximo, você ter a manutenção desses 200 milhões com a adição de duas novas equipes, que já estão sendo especuladas há algum tempo. Como fã de Fórmula 1, é triste saber disso, é triste ouvir isso. Eu quero saber de você qual a sua opinião sobre essa jogada da Fórmula 1, de adicionar duas equipes, mas dar essa aumentada, fazer essa presepada com o pessoal em termos de taxa de inscrição. Me fala aí o que você pensa disso. Me fala aí nos comentários o que você está achando disso tudo. Diz aí, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho. E, nesses dias, teremos mais debates sobre Fórmula 1, teremos mais conteúdo sobre Fórmula 1 mesmo não tendo corrida. Um grande abraço, valeu e falou! Fórmula 1 Fórmula 1 Fórmula 1 A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL